E aí galerinha, beleza? Depois de quase meia hora parando pra tomar um fôlego Resolvi filmar Já deixei um pulmão lá embaixo Naquela estradinha E vou deixar um outro mais ou menos lá em cima Estou aqui próximo a cidade de Lesan Aqui em cima tem um lago, que acho que é o lago mais alto que tem na Suíça Um lago alpino, ou seja, é um lago Que fica em cima da montanha Já camei mil Vai ser mil oitocentos metros de montanha Uma subida muito em Ingrid Corrigindo, corrigindo gente Falei um dos lagos mais altos, alpino não Dessa região aqui, ele é o mais alto Não é o mais alto da Suíça não Antes que alguém me corrija Mas é, olha, falar a verdade vocês Olha, estou vindo Desde lá de baixo Daquelas estradinhas lá Vamos ver se vocês pegam Tá vendo lá? Isso é muito longe Olha a altura Lá tem umas casinhas pra alugar lá Estamos num alp, um alp Suíça Isso aqui na época do inverno fica tudo coberto de gelo As pessoas sobem aqui E vão num No lac Lac Liozon O nome do lago ali Vou falar a verdade pra vocês Tem que ter coragem É muito Ingrid Uma subida Onde é que eu passei lá É muito alto Estou perdendo até a voz já Vou falar a verdade pra vocês Olha, é muita subida Tem umas vacas lá Vocês estão vendo as vacas Suíças lá Fica na montanha Aqui tem aquelas cabras Suíças Falar a verdade Quase desistindo É bonita a vista Muito bonito Mas pra um cara gordo Que nem eu Terrível Gente Eu falei Ingrid Subida É Ingram, né? Ingrid é nome de gênio Olha pra vocês verem que coisa mais linda Na montanha Olha a minha cara Debilitado Olha Estou morrendo Falar pra vocês É muito Muito alto 1800 metros Na montanha Hoje eu perco uns 15 quilos Curte o vídeo aí Porque o sofrimento foi grande Um abraço Valeu Vamos continuar Está quase subindo Quase terminando Vamos gravar o lago Tchau E aí galera Cheguei no destino Final Lac Lision É um lago alpino A 1800 metros Eu não sei se eu tenho mais pulmão Não sei se eu tenho mais Rim Coração Deu dois Infartos no meio Do morro Ainda bem que eu trouxe duas cervejas geladas Foi Para ativar Cara É muito bonito Primeira vez que eu vejo Um lago alpino Para quem não sabe É um lago Que fica no alto da montanha E É espetacular Tem gente descendo Lá do meio Daquelas Canhadas lá Lá No cantinho Você ainda vem Um tiquinho de neve É É Muito bonito Esse lago no inverno Ele congela Fica totalmente congelado Essas montanhas Você não vê Absolutamente nada A não ser Gelo e neve E Estamos aqui no lago Alpino Na Suíça É um trecho Bastante pesado Para quem não é acostumado Com caminhada Eu estou em cima De uma plataforma Aqui Muita gente aqui Passeando Muita gente Curtindo Pescando Fazendo fogo Escalando as montanhas Tem gente lá na ponta Daquelas montanhas Tem gente que sobe lá Tem lá Umas vaquinhas Para vocês verem Da montanha Tem gente que sobe Tudo aqui lá Nem de pensar Que eu vou querer Fazer um troço desse Porque já estou cansado Olha os paredão Tem gente que sobe Aquelas caminhadas Lá tem Vocês verem Lá no fundinho Gente fazendo Churrasco Lá no outro lado Tem gente Caminhando Ele não é Extremamente grande Mas é muito alto São mil e oitocentos metros Acima do nível do mar Na montanha É um lago alpino Água Extremamente Transparente Cristalina Gelada E É bonito Olha para vocês verem Os pinheiros Ele é todo cercado Parece tipo Dendo uma cratera vulcânica É um lugar Magnífico Vamos tomar uma gelada Depois dele no restaurante Não dá para subir de carro É proibido subir de carro Tem carro ali Mas é só dos Proprietários do restaurante Que pode subir Só sobe carro 4x4 Porque é subida Muito winged E Com bastante cascaio Beleza Vamos fazer umas fotos aqui E tamo junto Muito lindo o lugar Aqui que fica Pé da cidade de Lesan Na Suíça Bonito né Aí galerinha Beleza Já estamos no restaurante Aqui ó Alpino Da montanha Olha que bonito E agora vamos Escolher Um prato aqui Tem as As plaquetinhas ali Indicando As trilhas Para caminhada Da montanha E aqui agora Está o cardápio Aqui ó Para a gente escolher Alguma coisa Para comer Vou achar alguma coisa Um cardápio típico Aqui da montanha Aqui são os valores Em franco suíço Os tipos de prato Fritas É Pão com queijo Fundir Tem várias coisas Isso aqui é sobre Reservado Tem que reservar No caso Esses lanches especiais Tem sorvete Tem tudo Aqui Aqui tem Estão vendo Esses caras Com essas Trombetas aqui São Instrumentos Alpinos Pessoal usa Nos festivais Quero fazer um vídeo Explicando para vocês Olha que lugar bonito Agora focou Como é chique Estava meio desfocado O restaurante Está lotado O pessoal está Todo comendo Casa de Uns mil anos Vou tirar foto Especial daquela pedra Galera subindo Lá em cima Tem umas vacas Muito bonito Olha o outro lado Lá Que a gente subiu Passei de uma montanha Para a outra Quase morri Muito bonito Vale a pena Vamos lá então Vamos fazer um lanchinho E Fazer um Um chique bacanizado Aqui né Valeu galera Até depois Olha aí galera Um prato autêntico É Típico aqui da Montanha Suíça Olha a galera Cantando lá Cara tocando O acordeon E o pessoal Cantando Ó Pra típico aqui ó Croute O formagem O formagem O queijo Suíço Bem generoso Vamos detonar O bichinho Tomar um vinhozinho aqui Que é Faz um vinho Muito bom Aqui da Dos Alpes Suíço E estamos aqui na montanha Vou focar lá o fundão Pra vocês verem Olha que bonito Santê Chique bacanizado Vamos detonar O pratinho É nóis Que bonito Que bonito hein Chique hein Olha É até um ovinho ali Muito bonito Valeu galera Valeu galera Um abraço Bonapetit E aí galera Olha que maravilha Tomando uns vinhozinhos Caprichado aqui Escutando a musiquinha Típica aí ó Deixa eu dar um foco aqui Que desfocou Olha pra vocês verem Os sino Que as vacas usam aqui Tá vendo aqueles troços Pendurados lá É tudo sino Sino tradicional Das vacas suíças Aqui Olha a parede Que bonita A parede bonita né Porque é antiga Isso aí é Da era primórdia ainda Tem uma gaitinha Tocando ali Tô tomando Um vinhozinho aqui Chique Bacanizado E ó Na frente do lago Aqui Muito bonito Aqui Olha só É nóis né O que vocês acharam Bonito aqui ou não É bonito né Valeu galera Olha que lindo lá Muito bacana né Tá um sol bonito Depois eu vou dar a volta No lago ali Eu queria atravessar nadando Mas acho que eu não trouxe Não trouxe Sunga Mas não Gordo de sunga Se tem coisa mais feia No mundo De se ver É um gordo Descosta É uma visão Aterrorizadora Aqui gente Tudo que é restaurante Você pode entrar com cachorro Então É isso mesmo Sante pra vocês Vinhozinho Um vinho muito bom Um vinho redomado Aqui das montanhas Do Ixalés Sante Tudo pra vocês Subi em cima da pedra Pra filmar Olha que legal Olha a altura Que eu tô aqui Olha Vinhozinho De uma pedra Aqui Super alto Olha Filma o lago Aqui de cima Bonito né Você é a pérola Da Suíça Ave Maria Se vocês virem A altura que eu tô aqui O que que eu faço Por causa de vocês Olha Olha ali tem um Tipo um Ayama Rapaz Diz que é aquilo ali Olha lá Olha o povo cantando Olha o telhado É todo Espetado Pra segurar a neve Na época do inverno Olha o tamanho Daqueles cavalos Ali ó Cavalo de montanha Cavalo diferente Parece É que ele é adaptado É cavalo Com cabra Acho que é isso Mas é um cavalo E os mutons lá Os canelinhos E esses cavalos De montanha É uns cavalos Meio estranhos Acho que é cavalo Né Os cavalos Meio estranhos Mas É um cavalo Meio misturado Com camelo Uma coisa assim Uma musiquinha Típica Olha a minha sombra Olha lá Já estou uns 4 metros De altura Quem gosta de paisagem Gosta de montanha Gente Foi muito sério Que eu fiz subir aqui Viu 1800 metros De altura Pra vir aqui Mostrar esse lago Pra vocês Curtir um pouquinho Na Suíça Aqui Achei que bacanizado Olha lá É nóis Mostrar a cara Aqui Estão vão dizer Que eu baixei o vídeo Na internet Então tá bom Valeu galerinha Um abraço Pra vocês Fique bacanizado Ó Tamo junto Dá um joguinho No vídeo Deixa eu descer Acho que eu vou pegar Um cavalo Daquilo ali Pra Pra descer Legal né Que lugar Parados Coisa que a gente Só vê Em filme Muito incrível Deixa a gente Fora de si Nunca tinha visto Essas coisas assim Então é muito bonito Tem umas crianças Subindo aqui Não sei que tamanho De uma criança dessa Deixa subir um pedrão Dessa aqui Olha a altura Que eu vou ter de descer Esquizmoar mademoiselle Ça va? Esquizmoar Olha aí Rapaz Tem essa aqui Que chique hein Olha que bonito Eu achei bonito Tem uma planta aqui Vou mostrar pra vocês Uma florzinha Que fica aqui Só vim pescar E o rastragem de pesca Olha que bonitinha Vazinho de flor Bem aqui no Pé Do lago Gente Vou descer Que a caminhada é longa Fica pra vocês aí Um abraço Do Jairzão aqui da Suíça Bandeira da Suíça Achei que bonito né Olha só Uma paisagem muito bonita Um restaurante Agradável Comida muito boa Tentar mexer o menos possível Pra não dar aquela Eu vou comprar um gimbal gente Que é um É um O negócio que se Mantém a câmera fixa Porque eu gosto de gravar com o celular Logo eu vou ter um drone Tô ainda escolhendo Se eu vou pegar o Pantone 4 O Pantone 3 Tem que ver qual que compensa É vantajoso Daí eu vou largar ele em cima Assim ó Fazer filmagem aérea Com o drone Me aguarda hein Vídeos aéreo Com o drone Não sei se esse ano ainda É que eu tô escolhendo ainda um aí E achar a melhor oferta A melhor oportunidade Então fica pra vocês O meu tchau Essa paisagem maravilhosa aí Valeu galera E aí